Oi gente, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa unha decorada para o Halloween. Uma unha muito fácil, muito rápida de fazer. A maior parte dela é feita com o palito, tá? Então se inscreva, já deixa seu like e bora pro vídeo. Eu comecei espalhando esse monte de cores de esmalte nessa tampinha aí pra ficar mais fácil de pegar. Esse suporte de unha fui eu que fiz, gente. Tem vídeo dele no canal. Eu vou trabalhar com esmalte gel, mas você pode usar qualquer esmalte que você tiver. Eu vou deixar o link de todos os materiais na descrição pra vocês. Eu vou começar fazendo um fundo branco porque isso ajuda muito as cores a ficarem mais vibrantes. Uma única camada já basta, vou colocar pra secar e voltar pro trabalho. Eu peguei um palitinho guerreiro e já deixei ele embebido com álcool pra eu ficar limpando ele a cada vez que eu trocar de cor. A ideia aqui é encher essa unha de bolinhas de todos os tamanhos e cores. Vocês vão pegando as cores, colocando bolinhas grandes, pequenas, até perceber que elas estão totalmente cheias de bolinhas. Como eu tô usando esmalte gel, eu sempre coloco um pouquinho pra secar, pra as cores não misturarem na hora de trocar. Independente do produto que você estiver usando, espera secar um pouco antes de trocar de cor, senão vai borrar. Na cabine UV, cerca de 20 segundos já é o suficiente pra trocar de cor. Agora que eu já preenchi toda essa unha com bolinhas, eu vou selar ela e colocar pra secar. Eu usei top coat fosco porque eu acho que fica muito mais bonito. Se não for esmaltação em gel, você pode usar uma base normal, fosca, qualquer base, desde que espere secar. Porque isso vai fazer com que o produto que você passou embaixo fique uniforme e não atrapalhe o desenho que vai vir por cima. Beleza, top coat já selado e olhem pra vocês verem como é que já tá ficando, né? Já ficou uma decoração que dá pra usar desse jeito, se eu não quisesse nem fazer a aranha, não precisava. Eu vou começar a fazer essa aranha com uma bolinha no centro da unha. Essa bolinha não precisa ser tão certinha, mas precisa tá mais no centro. Aí agora, gente, eu pego o pincelzinho número zero e vou descabelando essa bolinha pra poder fazer os pelinhos da nossa aranha. Aproveita o esmalte que tá molhado ainda pra ganhar tempo. Eu vou colocar pra secar porque senão esse esmalte acaba espalhando e atrapalha o desenho. Pelo menos uns 10 segundinhos na cabine pra segurar o formato. Agora eu vou fazer as patinhas da aranha. Eu vou fazer três tracinhos de um lado e três tracinhos do outro. E colocar uma bolinha na ponta. Coloco pra secar um pouquinho e venho fazendo a teia da aranha, tá? É só fazer uma linha reta da aranha até o topo da unha. Eu levei pra secar e agora eu vou fazer os olhinhos. Com o palito de unha mesmo, eu vou fazer duas bolinhas brancas. E também vou colocar pra secar. E agora, gente, eu venho com o pincel número zero e faço um pinguinho bem pequenininho dentro dessa bolinha branca pra fazer o olhinho da aranha. Esse tem que ser bem pequenininho, com a mão bem levinha pra poder ficar bem delicado. Agora é só secar e selar com top coat e a minha unha já vai estar pronta. Vamos pra teia. A base de preparação foi a mesma da aranha. Eu vou vir com esmalte preto e vou fazer um risco na diagonal, como se fosse um V. E em seguida eu vou preenchendo essa teia e depois eu coloco ela pra secar. Finalizo com o top coat mate maravilhoso. E tá pronto a sua unha maravilhosa. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Essa decoração é muito facinha de fazer. Não deixa de me contar nos comentários se vocês estão gostando, se vocês querem mais vídeos desse tipo. E me acompanhem nas redes sociais, porque eu também posto muitas coisas legais lá. Um beijo e até o próximo vídeo.